...porque tem uma denúncia muito grave, muito séria, meu povo. Dezenas de gatos foram encontrados mortos. A principal suspeita é envenenamento. E sabe quem são os investigadores? Você vai ter os detalhes junto comigo ao vivo, Matheus Koehlser, o nosso repórter. Ah, tá escrito aqui, Matheus, Daniel. O pessoal esqueceu de atualizar porque você tava desaparecido. Eu achei que você tava raptado. Eu falei, não, vamos atrás de notícia do Daniel Pena Firme. No final de semana tentei ligar pro Daniel. Falei, Daniel, cadê você, Daniel? O povo tá falando, cadê o Pena Firme? Você foi raptado, Daniel? Os ETs te levaram, o que aconteceu com você? E me conta essa história dos gatos envenenados. E os moradores dessa região estão realmente assustados. Me parece que colocaram até cachorro pra ir atrás dos gatos e até matar os coitados dos gatos. Fora o envenenamento que já foi descoberto também. E já não é de hoje que a gente vem falando de história de gato envenenado. Vira e mexe, passa um tempinho, cai uma bomba de um novo caso desse tipo acontecendo. E tem que ter punição pra quem comete essa maldade terrível com os gatinhos. Né, o Daniel Pena Firme? Conta, bom dia. Muito bom dia, Dudu Camargo. Todo mundo ligado no Primeiro Impacto. Esse fenômeno de audiência em todo o Brasil. Tava de folga. Tirei uma semaninha de folga aí pra descansar um pouquinho. Filho de Deus também. E agora estamos de volta aqui nesse fenômeno de audiência em todo o Brasil. Olha só, meu amigo Dudu Camargo. Tudo isso tá acontecendo em Vila Valqueire, no subúrbio do Rio de Janeiro. Na Praça do Valqueire. Sempre tem muitos gatos ali naquela região. Mais de uns tempos pra cá, os gatinhos estão aparecendo mortos. Então, o boato que rola, né? Boato, tem que falar isso de maneira bem clara. É de que esses animais estão sendo envenenados. A polícia entrou no caso. Os investigadores da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente estão fazendo aí a devida apuração desse suposto crime. Várias testemunhas já foram ouvidas. A polícia tá agora em busca de imagens de câmeras de segurança de todo o entorno ali daquela região da Praça do Valqueire pra saber quem está e se realmente estão sendo envenenados os gatos ali daquela região. O que aconteceu, no entanto, foi muito triste. Botaram fogo lá, pessoal da vizinhança, não se sabe ao certo quem foi, mas botaram fogo no Fud Truck lá da Praça, né? Porque atribuíram ao Sérgio Ramalho, dono do Fud Truck, né? Um dos sócios do Fud Truck, botaram, atribuíram a ele a culpa de estar envenenando os gatos. Ele tá lá há um ano e meio na praça e os gatos estão morrendo de um mês pra cá. E aí, não quiseram saber. Botaram fogo no comércio lá do cara, o cara ficou num prejuízo danado. Inclusive, gravou as imagens aí, viralizou na internet. O fato é esse. E ele se diz inocente. O fato é esse. Os gatos estão morrendo, né? Não se sabe ao certo se há envenenamento. Esses animais estão sendo encaminhados pro centro de zoonoses aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro pra que seja feita a devida autópsia, né? A devida perícia nos corpos desses animais pra saber se existe um envenenamento em massa ou não. Isso já aconteceu outras vezes aqui no Rio de Janeiro. Isso é muito comum. Eu lembro de uma ocasião que aconteceu com os macacos prego. O Rio de Janeiro tem uma região que tem muitos macacos prego, né? Na Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E os macacos começaram a aparecer mortos, né? Inclusive, espancaram na época um segurança de uma rua que não tinha nada a ver com a história. Depois se descobriu que era uma doença lá dos macacos. Naquela ocasião foi feita uma injustiça danada. E pelo visto, agora também, Dudu. Porque botaram fogo no food truck lá do cara e o cara diz que não tem absolutamente nada a ver com isso, que tá um ano e meio por lá e que os gatos começaram a aparecer mortos de um mês pra cá. Seja lá como for, a polícia tá rondando toda aquela região lá de Vila Valqueira em busca de alguém que esteja eventualmente envenenando os gatinhos. Ali tem igreja, ali tem colégio, vários estabelecimentos comerciais e residências. Portanto, tem muitas imagens de câmeras de segurança. A polícia está, aos poucos, recolhendo todo esse material pra periciar e investigar, ver se tem alguém botando ração envenenada pra esses animais que são cuidados lá por toda a comunidade do Valqueira, que vai lá, dá ração, tem os protetores de animais ali daquela região. Eles, inclusive, que estão fazendo essa denúncia. Vão lá, dão ração pra esses animaizinhos que estão aparecendo mortos, né? Já morreram mais de 10 gatos de um mês pra cá e é por isso, inclusive, que a polícia entrou no caso. Mas sair por aí incendiando o food truck dos outros não dá, né? Você não pode condenar previamente sem uma investigação. E também não é a tarefa da sociedade fazer justiça com as próprias mãos, né? E o cara diz que é inocente. Bulha em Vila Valqueira. Quem é o assassino dos gatos? Nos próximos dias a gente notícia aqui. É verdade. E, aliás, não tem muito tempo, eu lembro muito bem, nós mostramos uma reportagem aí mesmo do Rio de Janeiro, também em outras partes do Brasil, de outros casos parecidos com esse. Até dentro de condomínio tinha cara envenenando o animal do vizinho, seja porque não gosta do latido do cachorro ou porque se sente incomodado com a presença de alguns bichanos como esse que estamos mostrando nas imagens aí. Mas é um mistério que a polícia cabe investigar. E como o Daniel adiantou, o rapaz lá do food truck, teve o food truck incendiado, falou que é inocente, né? Que deram a culpa pra ele de algo que ele não cometeu. É bom investigar isso também. É bom investigar isso também. Se ele é considerado um suspeito, diga, Daniel. Eu sei o seguinte, pra finalizar a nossa entrada aqui ao vivo nesse momento, eu tô morrendo de medo desse negócio porque você sabe que eu sou um gato. Então eu posso ser envenenado ou vou embora. Tchau. É, olha lá, Daniel Penafirme, caramba, é. Daniel Penafirme, sua mulher te acha um gato. Agora, o Brasil como um todo, a gente pode até realizar uma pesquisa pra ver se Daniel Penafirme é um gato ou uma jaguatirica. É, mas vale a pena o seguinte, vale a pena... É, o que que é? Tem imagens lá do Daniel? É. É verdade, é verdade. É um gato, Daniel Penafirme, mas segundo o Barolo, é um gato que caiu com a cabeça, bateu com a cabeça no chão e ficou nessa situação que você se encontra nesse momento. Agora, vale lembrar o seguinte, questão de envenenamento, não tem muito tempo, não tem muito tempo não, nós mostramos, lembra aquelas marmitas aqui em São Paulo, que não sabia se estava estragada ou envenenada? A gente comprovou que tinha chumbinho dentro da marmita, então, ou seja, o povo está perdendo o amor ao próximo, o amor aos animais, a gente já viu tantos casos de maus-tratos contra os animais, não é só contra animal, não, tem envenenamento contra ser humano também, nós vimos o caso recente aqui de São Paulo, envolvendo aquelas marmitas envenenadas e depois se comprovou que tinha chumbinho, dois moradores de rua perderam a vida. Tem muito tempo em Barueri também, teve aquela cachaça envenenada, que alguns moradores de rua consumiram ela, também perderam a vida, nesse último caso das marmitas teve até um casal de jovens, um garoto de 11 e uma menina de 17, que ficaram internados porque consumiram também a mesma marmita envenenada. Então, são vários casos que merecem uma investigação minuciosa para que encontre o culpado. E vamos aguardar...